Olá, estudantes! Aqui é o professor Ítalo para mais uma aula de inglês, nossa trigésima aula do quarto ano. Nós hoje vamos iniciar o capítulo 7, ok? Página 76. Então já preparem o livro de vocês aí, peguem o lápis de vocês, nós iremos responder, vamos praticar um pouco e aumentem o volume do fone de ouvido de vocês, se por acaso vocês estiverem no fone, se tiver alguém na TV, por favor aumentem o volume da TV para que vocês possam me escutar melhor, ok? Página 30 nós temos aí um diálogo. Esse diálogo, ele é sobre locais na vizinhança. O que que vocês já conseguem ver de primeiro momento aí? Conseguem ver que é a Nina, né? A Nina, ela está... ela acordou com a mãe dela. Que isso? Ela estava no hospital? É isso? Vão para o hospital? Ela não está se sentindo bem? Está com alguma coisa na cabeça? E depois, no segundo, na segunda página, na página 77, temos aí a Nina fazendo uma lista de compras, parece? E elas vão, entram no carro e vão para algum lugar. Escrito supermarket, que lugar deve ser esse, né? Eu tenho aqui o áudio, bora tentar escutar o áudio. Temos muitos áudios aqui, bora ver o que que vai dar, né? É agora, não carregou? Sete, aqui. Carregando o áudio. Vamos escutar? De novo, agora eu vou dizer pra vocês o que que aconteceu nessa conversa, ok? Página 736, hein? The hospital. Are you okay, Andrea? No, I'm not. I'm feeling sick. Oh, dear. What's the problem? I have a headache. I need some medicine, mom. Preciso de alguns remédios. Preciso de algum remédio, mãe. Mom. Don't worry. We will see a doctor. Não se preocupe, nós iremos ver um médico, ok? Esse foi o primeiro diálogo, certo? Na página 77 tem o segundo diálogo. Cadê? Carregando. Esse. Atenção para o segundo diálogo. Atenção para o segundo diálogo. Atenção para o segundo diálogo. Ok, Andrea. We need eggs, milk, some fruit, and bread. Let me see. Ok, the list is ready. Let's go. Here is the supermarket. Where is the list? Here you are. Okay, now I'm going to tell you what happened. The supermarket. Here, right? No supermarket. Okay, Andrea. We need eggs, milk, some fruit, and bread. Let me see. Okay, the list is ready. Let's go. Deixa eu ver. Tudo bem? A lista está pronta. Vamos. Here is the supermarket. Where is the list? Here is the supermarket. Where is the list? Here you are. Here is. Here is the list. E aí, Andrea. This is a Carolina. Aí, Andrea dá a lista para a mãe dela. Ok? Aí, temos aí a lista dos nomes, no caso, o nome dos locais da cidade, né? Estabelecimentos no geral, né? Bora ver o que temos aí. City Places. Drugstore. Bank. Bank. Supermarket. School. Bakery. Park. Mall. Theater. Que é teatro, né? Na ordem, nós temos aí drogaria, banco, supermercado, escola, padaria, parquinho de diversões, no caso, né? Um parque no geral. Shopping Mall, lugar onde tem várias lojas. E teatro. Ok? Isso aqui, eu nem falei, né? Essa aqui foi a página 78. E agora, nós estamos na página 79. Na página 79, temos aqui as preposições. em, em, at, near, across from, next to. Dê uma pausa aí nesse vídeo E coloquem a tradução De cada uma dessas preposições aí de lápis Aí no livro mesmo, tá bom? Eu vou falando e vocês vão escrevendo O IN tem um sentido de dentro, né? No caso, dentro de alguma área Isso aqui é pra quando não é muito específico, tá? O AT, ele já é pra quando é específico Tu tá na área e tem um ponto de referência Então você diz que você está próximo de algum lugar Você diz AT O NEAR, ele é um ponto de referência Mas ele não é tão próximo assim Então você tá perto, mas não tão próximo ao ponto de tocar, né? ACROSS FROM, você está do outro lado Como se você estivesse atravessado Do outro lado no sentido de que você atravessou, por exemplo, uma rua, né? NEXT TO, é aquele próximo Mas só que é bem utilizado quando você compara objetos grandes Por exemplo, a padaria está próxima da drogaria Então você vai dizer NEXT TO Entendeu como é que funciona, mais ou menos? Vamos ver aqui Onde está a Tila? Onde está a Tila? A Tila deve ser esse cachorrinho aí, né? This is Tila Essa é a Tila She is a Dalma... Eita, Dalmachian Que é um Dalmata, né? She is very lively dog Ela é uma cachorra muito vívida Acho que é esse vívida no sentido de animada, né? She goes everywhere Ela vai pra todos os lugares Temos aqui, ó Tila is in the park A Tila está no parque Tila is at the supermarket A Tila está no supermercado Mas eu acho que ela entrou aqui, tá? Esse at é no sentido de entrar, tá? Porque na imagem ela está meio que só passando pela frente Tila is near the supermarket Vocês viram? Ficou um pouquinho distante agora, né? Antes ela estava aqui na calçada Agora ela está um pouquinho distante Então ela está perto, mas não está próxima Vocês entendem isso? Tila is across from the school Olha aí, ó Do outro lado da rua Está do outro lado da rua Across from Tila is next to the drugstore Tá vendo aqui, ó? Mais uma vez Está perto, mas não está próximo, tá? Eles tiraram aqui a calçada pra não confundir Mas é no mesmo sentido de próximo, ok? Então Eu indicaria aí Que vocês circulassem essas preposições aí no texto Pra vocês lembrarem Isso aqui é Com certeza Isso aqui é questão de prova, tá? Near Across Across from Não se esqueçam do from, é importante E o next to Tá? Next to É importante, ok? Isso foi página 79 Vamos aqui para a página 80 Vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso De acordo com cada situação Por exemplo A bola está do outro lado da caixa Né? Temos aqui uma rua Pra ilustrar Se tá do outro lado Se tá across from É verdadeiro, né? Entendeu como é que funciona? Aqui vamos na letra B A bola está no parque Tá no parque? Não Isso aqui não é parque Isso aqui é a sala de estar Então False A boneca está na caixa Nós vamos adicionar In, on ou at No caso Eu estou na escola Então Eu estou Pega Porque tem dois espaços Ah não Não é dois espaços É I am at school No caso No sentido que você está no estabelecimento, tá? Porque você pode falar sim Que você está dentro da sala de aula Aí já é o in In the classroom Aí já é uma outra situação, tá? Eu estou falando aqui da school No sentido de estabelecimento Quando a gente fala em estabelecimento A gente usa at, ok? A letra B Estou no parque I am in the park, né? O parque é muito grande Então a gente fala in Beach I am on the beach No caso você está sobre a praia Em cima da areia E I am at the supermarket Mais uma vez Estabelecimento comercial At, ok? Terceira questão Temos um texto aqui Na página 81 E esse texto fala a seguinte coisa aqui Deixa eu ver aqui Aqui dá um Deixa eu fazer uma coisa aqui Rapidão Dê uma olhada Dê uma olhada nesse texto O que vocês conseguem identificar no texto E dê uma olhada na imagem Embaixo desse texto, ok? Já volto Já já E aí? Bora ver o que está escrito aqui nesse texto Today is Saturday Hoje é sábado Every Saturday Todo sábado Hoje é sábado Ponto Todo sábado Vírgula George goes out to the park O George vai para o parque Right now He is in the park Nesse exato momento ele está no parque It is very beautiful green park É um parque É um parque muito bonito e verde He walks around the buildings Ele passeia pelas construções que tem no parque No caso Near the park Próximo do parque There is a high yellow building Olha aqui Presta atenção que essa aqui é a tarefa Yellow, amarelo Um prédio amarelo O prédio mais alto Já temos aqui que o parque é verde E o prédio mais alto é amarelo É um banco This is a bank The school is across from the bank A escola é do outro lado do banco It is blue Então a escola é azul The supermarket is orange O supermercado é laranja It is across from the red The red drugstore Peraí, peraí, vamos lá O supermercado é laranja Beleza, entendi It is across from the red drugstore É do outro lado da drogaria vermelha O supermercado é laranja e está do outro lado da drogaria Tá? Que a drogaria é vermelha And it has a high sign Ah, a drogaria tem um sinal muito alto Sinal alto Ah, de drogaria, é verdade Do supermercado também tem A drogaria também tem A escola tem uma quadra E o banco é o prédio mais alto Então o que vocês vão fazer? Vocês irão pintar Esse desenho aí De acordo com cada uma das orientações aqui Que o livro já passou Vou apagar aqui tudinho Para vocês verem Novamente O parque vocês vão pintar de verde Green O banco Yellow A escola Vai ser blue E o supermercado vai ser laranja A drogaria é vermelha E é isso Tá? E aí por enquanto a gente vai ficar por aqui Tá? Na próxima aula a gente vai continuar esse capítulo E vejo vocês na próxima aula Bye bye See you E aí E aí E aí